Fala, você que tá assistindo aqui o React News, eu sou o Kelly e vamos assistir aqui um vídeo do narrador de vídeos que é o Tente Não Rir, vacilos na rima mais engraçado. Então antes de começar, já desce aí, já clica para se inscrever porque só os inscritos mais fodas, deixa aquele like agora no começo do vídeo. E só avisando pra quem gosta de assistir lives de gameplay, me segue lá na Twitch que em breve eu vou começar a fazer lives lá. O link tá aqui embaixo na descrição. E vamos começar em 3, 2 e 1. Bora lá. Tente não rir, hein. Se cara é ruim, você vai voltar pro casulo. Você vai ver que se é rima agora eu vou te ensinar. Eu nem vou falar que na rima eu vou te dar o mu, porque só nas palavras esse esculacho vai bastar. Nossa, que esse colacho depois dessa só quero ver a resposta do net. Rimaou nada com nada. Lógico que é casulo, mano, eu te mato, eu sou borboleta. What the fuck? Oi? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na casa do meu? Como assim? Que rima foi essa? Aqui você vai levar o couro, dá-me ouro. O que eu quero é dar com prata, dá-me tudo. Pois eu não gosto de nenhuma... Ih! Cara, vai rimando os troços totalmente lá da V, tá ligado? Eu sou preconceituoso. Foda-se. Eu não sou essa merda, não. Não tenho culpa que os moleque tá de viadagem. Eu sou borboleta. Eu sou borboleta. Como assim? O cara esculacha e a resposta que o outro dá é dizer que é uma borboleta. Que bosta. Essa meninada de condomínio é foda. Melhor voltar pro seu presteixo que se continuar rimando assim. Não vai dar não. Eu sou borboleta. Eu não posso pegar a cidade o mais prudente eu passei logo na primeira fase. Aí parceiro, aprenda a ir improvisado. Eu já tô meio a lá, dois, dois, quilos, vários. Agora vamos ver a imagem da batalha de rima dos parça. Então pode pá. Tá na repescagem, apresente sua vara de pescar. What? O que você tá falando aí? Como assim, tu quer ver a vara de pescar? Os caras não pensam nem o pouco hoje falarem. Me apresenta sua vara de pescar. Já foi zoado, tio. Já pode parar de rimar aqui. Ele gostou, ele gostou. Ele gostou de ter que apresentar a vara de pescar. E aí parceiro, eu vou pintar no voto. Quer ver minha vara? Vai no canto que eu te mostro. Tá vendo? Ele quer. Vai no canto que eu te mostro. Que que é? Que resposta mais gay foi essa, porra? Ele quer mostrar a vara, porra. Ele achando que ele ia destruir e do nada ele manda uma resposta dessas. E ao invés dele sair fora, ele continuou no assunto. Que vacilou do caralho, puta que pariu. Vai ter mesmo, porra. Meu mano, eu sigo na improvisação. Tu pagou de mentirinho. Tua camisa tá sem o botão. Se liga agora nessa batalha épica de rima dos leques. Deixa a minha camisa, seu malé. O importante é rima e eu sei qual é que é. Aí se liga só, porque eu não tô de bobeira. Eu vou te dar o botão. Mas que rima foi essa, cara? O mano fazendo mó cara de mal, todo malandro. Ele não deu pra segurar o botão. Eu vou te dar o botão. Aí se liga só, porque eu não tô de bobeira. Eu vou te dar o botão. Já te botei um. Até ele mesmo viu que falou o ferro. Que não consegue nem guardar segredo. Obrigado, fera. Mas acho que ninguém quer esse botão magro e fedido na cara. E ficou bolado ainda. Ele mesmo falou merda e ficou bolado. A comparação é justa. Melhor ficar dentro do puteiro que com os travecos da Augusto. Ah, lá já vem os caras querendo fazer rima estranha mais uma vez. Né, sempre tem. Não, nada a ver, irmão. Ui. E tem uma por semana. Tem uma por semana. Por isso agora eu falo pra você. Eu vou nessa parada. Isso é o mano. Ele falou que eu vou lá nos travecos. Eu vou nessa parada. Vicho, há um cara se entregando sozinho. Caca, 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 história é essa, caralho. Sempre quando começa a falar dessas coisas, alguém fala merda. Isso aqui, vem. Aí. Essa parada. Ih, ih. Não entendi. Lógico que você entendeu. Para de meter o louco gordela. Tu acabou de falar que vai lá na parada pegar traveca. Tá com amnésia agora, porra. Que zoado. Aí. Depois ele fala que eu tô de caô. Foi lembrar do traveco na hora da rima e até se engasgou. Aí, mano. Agora olha mais essa batalha de rap estranha pra caralho. Agora eu vou aqui no meu show, você me acompanha, tipo assim, tá ligado na chacanhe. Agora você quer gastar e ainda fala demais. Aí, parceiro, eu sou pep e ninguém me acompanha. O que eu gosto mesmo é de pular, pular na banana. O que? Meu Deus do céu, creio que desgraça foi isso. O cara disse que gosta de pular na banana, puta. Essa foi uma das rimas mais ricas que eu já vi em toda a minha vida. Será que ele queria falar que o outro gosta? Ele falou que ele gosta sem querer. Queria ter que continuar lendo. Ele já tá te zoando. Olha ele tentando disfarçar, kkkk. Parece que alguém aqui gosta de desfio terra, viu, galera? É nego querendo pegar traveca. Outro dar o botão. E agora ele começou um ritmo mó nada a ver. Seu cara é bicha, é bicha. E prestem atenção na Godok lá atrás. Godok. Quando ele diz que quer quicar na banana, ele não sabe onde enfiar a cara. Puta que pariu. Que vergonha da porra. Kkkk. Eu falei como se usa e a rima é bem-vinda. Como se usa, quer falar o quê? Você nem usou ainda. Ok. Eu falei com essas rimas, mas é que é, pichê. Não usou, eu não vou desmerecer. Seu abrima não falou a mesma coisa que você. Eita. Agora se liga o que vai acontecer nessa batalha de rima. Não é que eu não uso, mano. Você volta pro ventre. É que quem me come quieto, mano. Come sempre. Oi? Quem me come... Quem me come quieto, mano. Come sempre. Quem me come quieto, come sempre. Como assim, quem te come quieto, come sempre. Falou direitinho. Alguém quer saber das suas baitolagens. É que quem me come quieto, mano. Come sempre. Sempre tem alguém pra falar coisa errada. Caralho. Puta, essa rima conseguiu ser mais feio. O velho fica mó sem graça depois. Perdeu toda a credibilidade na quebrada. Kkk. Cara, eu sou um merda, meu irmão. Meu Deus. Eu tô sem graça. A vontade de rir é grana, mas a de chorar é maior. Será que um dia eu vou vencer na vida? Depois dessa eu vou até ficando por aqui, galera. E se for novo, assine o canal. Muito bom isso. Essas batalhas de rima sempre tem umas partes que isso é muito engraçado. Eu acho muito maneiro ver as batalhas de rima, tá ligado? Mas é legal quando sempre tem algum que fala alguma coisa assim de ser gay, alguma coisa assim. Tipo, não tem problema nenhum ser gay, tá ligado? Mas nessa situação, quando ele fala alguma coisa, a galera zoa muito. E sempre fica muito engraçado, que o cara tá ali tentando fazer as rimas pra esculachar o outro. Aí ele se esculacha. Mas aí, qual dessas rimas que você achou mais engraçado? Essa última ali ficou muito boa, mano. O moleque foi querer falar da prima. E do nada ele fala que quem come ele, come quieto. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais vídeos do narrador de vídeos aqui no canal. Ou se vocês quiserem mais vídeos também de batalhas de rimas. Deixa aquele like pra eu saber. E comenta aqui embaixo qual outro vídeo que vocês querem que eu assista. E se você gostou, se inscreve ali embaixo. Eu também espero te ver no próximo vídeo. E tchau.